E aí, Venom? Beleza, mano? E aí, Monster? Beleza, cara? Beleza, velho. Mano, eu tenho uma proposta aí pra te fazer e eu preciso da ajuda de você também, velho. Opa, mas não é proposta de casamento não, né? Não. Ah, tá. Pode ficar de boa. É o seguinte, velho. Eu recebi aqui uma chamada de um parça meu aí. Ele tá precisando de uns carros aí pra fazer uns corre, tá ligado? Aham. E eu tô precisando também levantar uma grana. Porque você sabe, né? Você tá ligado? Tem as despesas aí de casa, fora os roubos que a gente já fez aí. A gente tem a despesa aí, tem que arcar, né, mano? Com as despesas de casa. Então. Tá ligado. E ele mandou aí pra mim, tá roubando aí três veículos, cara. Se a gente não conseguir roubar os três hoje, a gente rouba um só e de boa. E eu precisava da tua ajuda. Se tiver algum parça seu aí que pode, tá ajudando também, tá ligado? Mano, três carros, cara. Onde que é essa fita aí? Mano, é numa área onde uma gangue lá predomina, tá ligado? Ela ali, ninguém rouba, ninguém faz nada. Então a gente vai chegar lá. Mas é barra pesada? É barra pesada. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, cara. Tem um, bom, tem um Manoteus, o cara tá aqui comigo aqui. Eu tô aqui na firma, tô aqui tentando passar umas paradas aqui e tal, né? E o Manoteus tá aqui, esse lazarino tá tentando pegar a sobra aqui. De repente eu já envolvo ele na fita aí e a gente cola lá então, cara. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Vamos se encontrar aí então. Aí, tipo, a gente já vai cola lá, beleza? A gente vai com o seu carro. A gente vai com o seu carro porque depois vocês vazam, eu pego o carro furtado e já vazo também pro outro lado. Demorou, cara. Tamo aqui, ó. O Manoteus já tá até comigo aqui já. Já vou dar a fita nele e a gente já pega o carro e vai pra lá. Fechou então, bora lá. Caraca. Bora, bora, bora. Bora, bora. Olha, tem uma novinha ali na esquina ali, mano. Coloca os caras. Deixa eu encostar a moto aqui. Beleza. Fechou, moleque. Acho que os caras tão lá dentro, velho. Então, princesa, é o seguinte. A pedrinha aqui, ó, 10 conto aqui, ó. Ótima qualidade de primeira, hein. Cadê os caras, mano? É aquele cara que entrou ali na armonstra ou não? Cara, eu acho que era, porque só vendo, mano. O cara não viu a gente aqui, mano. Porra, vamos entrar lá, vamos entrar lá. Eita, ele aí. Ô, e aí, mano. Ô, caramba. Eu acho que você tava lá dentro, velho. Não, tamo trampando aqui, né, mano. As princesas ali, né, mano. As princesas ali. Vamos lá. E aí, bora? Bora, mano, bora. Vamos colar lá já, já pra fazer essa fita aí. E aí, mano, a gente vai repartir a grana, você tá ligado, né? Demorou. Demorou, demorou. Cara, o Neira tá aqui. Vamos pegar a nave, me fala onde é aí, que eu vou levando lá, cara. E aí, esse cara, ele vai ajudar no quê, mano? Ah, mano, é truta meu, tá ligado? É de confiança aí. Sempre que eu preciso fazer uma parada, eu envolvo ele aí, porque... Dá uma mão aí e a gente... Tá ligado que eu mando essas paradas, né, mano? É, eu manjo de hack, eu posso hackear as câmeras deles lá, porque tá ligado, né, mano? O cara não quer perder as televisão deles, não, mano. Os caras são pobre, mas às vezes eles não perdem a televisão nem fudendo. Tô ligado, tô ligado. Se roubar, eles fodem com os caras já. Então, me fala onde é aí, mano. Me fala onde é aí. Ó, vai reto aí, vai reto aí, mano. Pode ir reto. Aí, Venom, pode ir reto aí, mano. Que aí nesse beca aí, mano. Pode ir reto. Aí, beleza, beleza. Encostou aqui, encostou, encostou, encostou. De boa, de boa, de boa. Demorou. Demorou, demorou, demorou. Mano, eu tô com a AK que o Guga me deu outro dia lá, velho. Caralho, mas vocês já eram equipados o bagulho. Eu vim na mão humilde aqui, mano, mas vamos lá. Mano, eu vim com a AK do Guga lá que ele me deu daquele trampo lá que nós fez, velho. Caraca, mano, eu não vim preparado não, mas vamos lá. Vamos chegar na Maciota, moleque. Maciota, vamos lá. Tô aqui do lado da casa já. Se não tiver aqui, deve estar do lado de baixo aqui, hein. Eles devem estar... Eu acho que eles estão ali naquele beco ali, ô Monster. Onde, onde, onde? Aqui não tem ninguém, velho. Ali pra lá, ó. Ali, ó. Ali, ó. Pra cá, ó. Vocês estão indo pro lugar errado, eu acho que. Eu acho que os caras não estão aí, não, velho. Tá muito fácil, velho. Tá muito estranho esse daqui, velho. Tá muito fácil. Vamos esperar os caras. Que eles vão chegar com o carro. Não é aquele gol ali, não. Aquele gol ali tá até aberto, mano. Era de um nóio aí, velho. Exatamente. Ó, vamos esperar no quartrão de lá. Aí, na hora que amanhecer, a gente volta aqui. Tá amanhecendo já. Aí, os caras tudo aí, ó. Aonde? Tira? Tá. Não, não, não atira. Volta, 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 volta. Vamos sair do carro. Nesse gol ali, não, Monster? Qual, qual? Cadê? Aqui na sua esquerda. Ali, ó. Ah, acho que é esse mesmo, velho. Mano, vamos passar esses caras, velho. Senão a gente vai se fuder, velho. Então vai. Cadê os caras? Eu não tô vendo ninguém, velho. Não, tem um na sua frente, velho. Ali, ó. Ali, ó. Na sua frente, velho. É, eu já deixei em mão, já deixei em mão. Deixei em mão, beleza, beleza. Ah, tem um ali, ó. Vai tirar, vai tirar. Olha lá, bala, 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 bala. Manda bala, manda bala. Ah, vai. Caiu um, caiu um. Caiu um, caiu um. Tem um, já. E aí? Beleza, beleza. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não, limpo, tá limpo. Vai, vai. Limpo, tá limpo. E aí, vai pegar o carro? Vamos pegar, vamos pegar, pegar. Você pega? Como é que vai ser? Eu pego, eu pego. Vai com o seu carro lá que eu vou com esse daqui. Tá. Demorou. Fazendo ligação direta aqui. Filma, Matheus, bora, bora. E a polícia tá vindo. Ah, mano, eu vou tentar dar uma atrasada neles, mano. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Beleza, mano. Bora, bora, bora. A polícia tá na minha frente aqui. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Dá fuga, dá fuga, dá fuga, dá fuga. Caralho, mano. A polícia ali, velho. Uma blazer, mano. Caraca, vamos. Bora, 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 bora. Passei embrasado aqui, tio. Caraca, maluco. Só não olha pra trás que tem uma blazer bem atrasada. Caraca, velho. O águia tá atrás de mim. Mano, eu vou atrasar essa blazer aqui, mano. Beleza, tirei, tirei. Vai, vai, vai. Jogando pra fora da rua, ô monster. Vai, vai. Só mete o pé, velho. Mete o pé. Caraca, velho. Nossa, pega esse drift, mano. Tem dois águia atrás de mim, mano. E aí, mano? E agora? Não, não dá nada, não. Eu vou dar fuga nesses filhas da mãe. Nesses coxinhas aí. Vou dar fuga. Caraca, maluco. Demorou, demorou. Vamos se separar, mano. Pros caras virem atrás um pouco de você e um pouco de nós, mano. É, eu vou reto aqui, cara. Eu vou reto aqui e vamos dar fuga nesses caras aí. Vira a direita aí, ô monster. Vira a próxima direita aí. Deixa a nossa. Beleza, beleza. Caraca, velho. E aí, monster? Como é que tá aí, velho? Mano, tô ficando cercado, tio. Não vou dar fuga nesses caras. Caraca, gente, deixou ele lá, velho. Dá nada não, dá nada não. Segue aí, segue aí, mano. Senão os caras vão pegar você também. Se acaso pegar, né? Mas não vai pegar, não. Vou entrar aqui, ó, mano. Vou entrar aqui nessa linha do trem. Ah, moleque, aqui vocês não me pegam, não, tio. Eu vou deixar o carro amoitado aqui, ó. É aqui mesmo que eu vou deixar o carro amoitado, tio. Ó, ó. Beleza, beleza. Aqui mesmo, ó. Vou deixar o carro amoitado aqui e vou vazar. Bora, 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 bora. Você tá conseguindo dar uma fuga? Tô conseguindo, mano. Tô conseguindo. Deixei o carro amoitado ali. Tô vazando aqui na fuga, tio. Tá indo a pé? Tô indo a pé. Você não quer que a gente busque você, não? A gente já despisou por isso já, velho. Não, de boa, mano. Eu tô aqui num barracão abandonado. Os caras aqui não vão me achar nunca. Não, fechou. É verdade, você não pode vir... A gente não pode pegar você porque você tá com o carro, né? Caraca, velho. Eu vi uma viatura passando ali agora. Quase que eles me veem. Fui sair aqui igual loucão. Caraca, viatura tá vindo. A viatura tá vindo. Vai, corre, 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 corre. Caraca, velho. Caraca, mano. Deixa eu sair aqui na surdina pra ver se os caras foram embora. Tem uma viatura ali ainda, mas dá pra mim passar. Ah, os caras saíram a pé atrás de mim, velho. Beleza, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Caraca, mano. Beleza. Beleza, o carro tá aqui. Eu vou pegar o carro e já vou colar lá com os caras. Beleza, só sair vazado agora, tio. Vai pra desmancha mesmo. O carro deu uma estragada, mas dá nada não. Bora, bora. Ah, moleque, deu certo, tio. Deixa eu ligar pros caras pra avisar já que deu certo. Beleza, deixa eu chamar aqui o Venão. Fala, monstro. E aí, mano, deu certo, velho. Consegui dar fuga, velho. Botando em vovaz, botando em vovaz. Caraca, maluco. Volta aí, tá ligado aí. E aí, monstro, deu tudo certo aí? Deu certo. Sabe o que eu fiz, velho? Entrei num barracão abandonado aqui, larguei o carro lá amoitado, tá ligado? E já era, velho. Os caras passaram batido, mano. Deram volta ainda no barracão aqui, mas não conseguiram me achar, não. Demorou, cara, demorou. Precisa dar na sua ajuda pra mais alguma coisa ou daí você vai vazar pro seu amigo lá? Não, daqui eu já vou vazar lá pro... Vou vazar lá pro desmanche, né, mano? Acho que é melhor. Porque a gente se encontrar de novo vai dar merda. De repente a polícia vai colar atrás da gente aí e aí você tá ligado, né? Demorou, cara. Demorou, mano. Mano, aí antes de que eu pegar grana na mão já reparto aí com vocês já, já cola aí pra repartir, fechou? Demorou, cara. Fechou. É nóis, então, mano. Se precisar de alguma coisa aí, dá um salve, cola lá na boate, lá pra gente tomar um drink lá e é nóis, cara. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu mesmo pela força aí, velho. É nóis. Falou, é nóis. Falou. Falou.